Música Deu ruim, hein, Lucão? Acho que esse período que a gente ficou parado aí, acho que foi importante pra gente, né? De acertos, de trabalhos, pra pegar esse jogo importante contra o Coletiva E se adaptar aos que chegaram novos também, né? Pra agregar, juntar nosso estilo de jogo como o professor Fernando gosta Isso foi importante e agora, chegando perto do jogo aí, eu acho que, se Deus quiser, vamos conseguir nosso objetivo Que é chegar lá em Coletiva e fazer um grande jogo Olha, o cara não levantou, né? E aí, cara, ele é pra fora, é pra fora, é pra fora E aí, 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 aí Próximo, próximo Vem, vem, vem Eu acho que pode esperar um time bem aguerido, né? Bem pegado Bem mais entrosado agora Que vai ser bem diferente do que a gente fez no primeiro, galera Calma, gente, calma Calma, calma, calma Acabou, acabou Foi pra fora, não? Foi pro fora, não, Danilo? Peraí, 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 Danilo Peraí Peraí, peraí, Danilo Peraí, peraí É a sexta dupla, galera Chega É, entra aí, entra aí Foram seis duplas ali, a gente está fazendo uma pré-temporada que vai ter um torneio agora em Cabo Frio E a gente está se preparando aí com a molecada Mas não dá ali não? Não, tem uma molecada boa aí, mas eles estão ainda em fase de transição ainda As pernas são um pouco pesadas, mas vai dar certo As pernas são um pouco pesadas